Agora a versão em português, eu gravei esse vídeo em inglês agora há pouco, mas agora em português, porque a informação pode ser útil também, especialmente para os brasileiros, dada a quarta onda que nós estamos tendo aqui no Brasil. Bom, depois de dois anos e quatro meses, basicamente, o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, como se chamou, não tão novo mais, mais de dois anos e meio já com a gente, ele me pecou. Eu tô bem, só tive sintomas leves na maioria, nariz entupido, nariz escorrendo, não tive febre, não tive falta de ar, não tive dores no corpo significativamente, no sábado um pouco, mas era acho que mais o benegripio remédio mesmo, que dá aquela sensação, né, que eu tava tomando como precaução, mas não precisei, parei de tomar, não perdi o senso de, né, o sentido do paladar e do olfato, tá normal, tá tudo bem, só um pouco da tosse seca, famosa tosse seca da Covid-19 e nariz entupido. Agora, tá até bem razoável, não tô mais quase entupido. Mas, eu tomei cinco doses da vacina, como que isso aconteceu, né? Eu tomei as duas doses da Coronavac aqui em São Paulo, depois, visitando a família nos Estados Unidos, eu tomei duas doses da Pfizer, então a Coronavac, como muitos sabem, é o vírus completo, né, o SARS-CoV-2 completo, inativado, morto, e aí ele treina o nosso sistema imune como se fosse uma infecção do vírus, porque o vírus tá inteiro ali, mas ele tá morto. E a Pfizer, que eu tomei lá duas doses enquanto tava nos Estados Unidos, é um mRNA, né, uma vacina que é um pedaço do material genético do vírus, pequenininho, que forma uma proteína do vírus no nosso músculo, e treina também o nosso sistema imune a reconhecer essa proteína, no caso, essa proteína Spike, aquela proteína que faz as coroinhas do vírus, né, que dá aquela cara de coroa pra ele, por isso o nome Corona. E quando eu voltei pro Brasil, depois de seis meses, né, que eu tinha voltado, eu tomei a dose de reforço, também foi pro Pfizer, então, cinco doses. E isso não previniu a contaminação, né, eu a peguei mesmo assim, e isso é esperado, porque essas vacinas não foram desenvolvidas pra prevenir infecção. Pela emergência sanitária e tudo isso, quantidade de mortes que tava causando, essas vacinas foram feitas pra diminuir a gravidade da doença, pra fazer com que a doença seja menos grave, tenha menos hospitalização, menos morte, ainda tem, claro, infelizmente, algumas pessoas não reagem tão bem, mas diminuiu absurdamente, é só vocês verem os gráficos, né, de quanto subiu a contaminação, e o número de mortes não subiu na mesma proporção, isso no mundo todo, né, pra todas as vacinas, né, demos muita sorte. Então, na quinta-feira, eu tava com a garganta raspando um pouco, o que é mais ou menos normal aqui em casa, a gente tem alergia, rinite alérgica, eu tenho asma alérgica, o que também me preocupou com o negócio da Covid, né, e eu achei que fosse o de sempre, né, com a poluição aqui de São Paulo, o ar seco, né, não tem chovido, achei que poderia ser isso, só que na sexta, acordei todo entupido, e aí falei, ih, não é alergia, né, isso aqui é algo mais, pode ser um resfriado, pode ser o corona. E comprei um teste de farmácia, e em dois minutos, dois minutos e pouco, tava lá a bandinha, né, o teste positivo. Então, peguei. E uma coisa sobre esses testes de farmácia, é que eles têm uma taxa de falso positivo e falso negativo. O falso positivo era bem baixo, de acordo com a bula que veio com o meu teste. Dizia que era menos, na verdade, de 1%. Ou seja, falso positivo é quando o teste diz que tá positivo, que você tem o vírus, mas na verdade você não tem. É isso que significa, falso positivo. E é bem baixa a taxa disso, o que significa, se você tem positivo no seu teste, provavelmente tá certo. A taxa de falso negativo, por outro lado, é bem mais alta, infelizmente. O que pode até ser pior, eu diria. No teste meu lá, dizia que era cerca de 9%, mas algumas publicações mediram até 20%. E falso negativo é o contrário, é quando o teste diz negativo, você não tem o vírus, você não tem nada, mas na verdade você tem. Isso, claro, é feito usando o padrão ouro, que a gente chama, que é o teste de RT-PCR, vocês já devem ter ouvido falar, que é aquele teste genético. Ele procura um pedaço do material genético, ele é super específico, super sensível, e ele procura esse material genético do vírus no seu sistema. Então, falso negativo te dá aquela falsa ideia de segurança, né? Você pensa, bom, tá negativo, tô livre, você sai por aí. Cuidado, não é bem assim, porque tem uma taxa bem alta de falso negativo. Só que, aqui em casa, minha esposa e minha enteada não tiveram praticamente sintomas. Minha esposa tem um pouco de sintoma respiratório, porque como eu, ela tem rinite, tem problema com a poluição, então, mais que eu até, ela tem muita alergia, às vezes tem que tomar prednisona para dar uma controlada, inflama aqui os gânglios, né? Por causa da reação alérgica. E ela fez o teste no sábado e nada, deu negativo. Isso tem acontecido muito. Um amigo meu, por exemplo, na quinta e sexta, ele estava com sintomas bem pesados, testou negativo. Ontem, domingo, ele testou positivo. Depois que já tinha passado o pior dos sintomas. Então, o que está acontecendo? Eu vi um artigo no jornal New York Times, agora, esses dias, coincidentemente, que trata justamente disso. Está acontecendo em muitas famílias, muitos amigos, assim, a gente ouve falar disso. Que uma pessoa na família testa, né? Tem o teste positivo. Outras pessoas estão com sintoma ao mesmo tempo, mas todas testam negativo, às vezes o tempo todo. Ou, às vezes, demoram bastante tempo para ter um teste positivo. Por quê? Não se sabe exatamente os médicos que foram ouvidos pela reportagem, cientistas. Claro, tudo isso é muito novo, é complicado. Mas eles têm uma boa hipótese, que é culpa, ou, na verdade, mérito da vacina, justamente. Como a gente está vacinado, diminui a carga viral que a gente tem. E aí, o teste de farmácia, que não é tão sensível, às vezes, quanto um teste de laboratório, não consegue detectar o vírus. E, com isso, até, provavelmente, diminui o quanto a gente transmite do vírus. Quem sabe? Mas, cuidado. Mesmo que o teste dê negativo, não significa que você não está transmitindo, que você não tem o vírus. Então, por via das dúvidas, mesmo que você esteja negativo, continue com os cuidados. Eu, fora aqui da salinha de música aqui de casa, eu estou usando máscara para evitar contaminar as meninas aqui em casa. E, se você precisa sair de casa, use máscara o tempo todo também. Não custa, não é nenhum grande problema usar máscara. Você é forte, tem bons pulmões, consegue respirar com a máscara, falar no celular com máscara. É perfeitamente possível. E ninguém aqui tem 3 anos de idade. E, mantenha distância das pessoas, continue usando o álcool em gel. Quando você sair e tocar coisas, não puder lavar com água e sabão, que é a melhor coisa. Evite aglomerações. E, ironicamente, algumas semanas atrás eu fui num show aqui em São Paulo, cheio de gente, eu usei máscara o tempo todo. Não tive problema nenhum por 3 semanas. Quer dizer, não peguei Covid lá. Fui pegar agora. Não sei se dando aula ou se na universidade, o que foi. Mas, finalmente peguei. Então, essa é a mensagem. Continue tomando os cuidados, especialmente se você tem sintomas. Não importa se o teste deu negativo, porque nunca se sabe. Tá? Então, todo mundo se cuide. E eu vejo vocês por aí. Até a próxima. Uma atualização rápida. Hoje é terça-feira, sexto dia desde que eu percebi os primeiros sintomas, na quinta. E hoje cedo eu acordei bem, sem sintomas praticamente, um pouco de desconforto no nariz, mas bem pouca congestão. Passaram quase todos os sintomas. E eu fui fazer teste que eu tinha marcado lá no instituto onde eu trabalho, que no departamento de microbiologia eles fazem, e para o público interno nosso, e deu positivo. Até aí, tudo bem. Mas, isso mostra que mesmo você estar se sentindo bem, os sintomas passaram, você pode continuar transmitindo bastante do vírus, em tese. Esse teste, eu não sei qual é exatamente a escala, e o que significam os números exatamente, mas ele é quantitativo, ele tem um número, e se dá acima de dois, você é positivo, abaixo de um é negativo, e entre um e dois é inconclusivo, aí você tem que fazer o teste de novo, algo assim. O meu deu quase 43. Então, significa que eu tenho bastante antígeno viral, aqui no meu nariz, de alguma maneira, então eu posso estar transmitindo bastante. portanto, continuo usando a máscara, uma máscara diferente hoje, mas, tem que tomar cuidado ainda, não é porque está se sentindo melhor, que já pode sair por aí, como se nada tivesse acontecido. Então, cuidem-se aí.